Tem que olhar o 360 da pessoa, pô. E tu é de Cortoncena da Missizic. Ô louco, aí pegou, aí... Aí mexeu no breu, né? A realidade é quando a gente fala do Felipe, pô. A gente tem que ver o 360, né? Não é palco, não é questão de competição. Tem que ver a pessoa que ele é, a família que ele é, o empresário que ele é, conta bancária, formação. É um conjunto, né? Amigo. Isso, quando a gente fala de Felipe, é isso. Então, se você fala só atleta, pode ser que ele é falho, pô. Só família, falho. Mas no geral, pô, pra bater ele de frente ali tem que... Tem que bater, hein, pô. Não é porque você tá aqui não, mas... A gente tem que olhar o 360 da pessoa, pô. E tu é de Cortoncena da Missizic. Ô louco, aí pegou... Aí mexeu no breu, né? É, pô, porque a gente tem que olhar o 360, pô. O Felipe é um cara que vai se... Vamos pra balada, vamos pra balada. Ele é o melhor cara da balada, pô. Vamos andar de carro? Vai andar de carro. Vamos na grinha? Vamos pra grinha. Então, a gente tem que olhar o que você quer da sua vida, meu irmão. Se é se limitar a isso, se limitar aquilo, ou ser um globo? Chegar, pô, consegue curtir. A galera do funk acompanha. A galera do carro acompanha. E onde ele vai é respeitado, pô. Então, não é porque você tá aqui, mas... É um 360, pra mim é o Ayrton Senna da Missizic, pô. Porra, valeu, mãe. O que você acha, pão? Eu esperava as palavras dela. Eu resumo, pão. Eu tenho que falar. Mas eu sempre falei isso, pênis. É um 360, pão. É uma parada que... Pra o Toguro ralar, é... É outra pegada. Eu sei o que você passa, porque... Hoje eu sou um empresário e o cara que gosta de treinar. Eu sou o cara que gosta de treinar, o empresário, o modelo... Calma, calma. O modelo também não, né? A porra toda, pô. É tipo, o modelo vira... Ah, não, ele. Ele achei que tava falando dele. Não, Felipe, pá. Então, a gente tem que olhar o 360, né? Se olhar só um, todo mundo é falho, né? Mas... Não, mas é o que você falou aí, mano. É igual o senhor pega seu trampo. Eu nunca vi ninguém subir mais vídeo que você, mano. Nunca vi ninguém mais trabalhar, velho. Então, tipo, você vem fazendo seu trampo faz uma... Faz uns anos já e vem crescendo cada vez mais. Tanto é que se você for olhar hoje, a gente tem uma noção de Instagram e essas coisas. Você atingiu tantos nichos que hoje o seu Instagram é 4, contou alguma coisa, senhor. 4.3, você vai bater hoje. 4.3 já o Instagram, tá ligado? Vai tirando. Ou seja, tá dando resultado, mano. Trabalho duro. Não dorme, fica pensando o tempo todo, duas horas da manhã varrendo o bagulho, subindo vídeo motivacional, tá ligado? Eu acompanho também. Tem hora que eu paro pra assistir o vídeo, que nem antes eu subi um vídeozão lá, até de... Acho que foi do... Qual é o maior lá, assim? O Reels, o outro? E GTV. E GTV. Você falando, trocando umas palavras e tal, falando um negócio, fui no banheiro e tal, deixei o celular e sua voz falando, andando um beijão, pensando. Cara, é da hora, mano. Porque, tipo assim, uma coisa te leva a outra. Independente de quem tá falando, quem tá vivendo. E aí você tá incentivando, fazendo. Tem.